O que é o julgamento? Quando o juiz age como promotor, com casuísmo, para tirar um candidato da eleição porque não gosta dele, que democracia é essa? É isso que está acontecendo. O que está acontecendo com o Lula não é um processo judicial, é uma farsa judicial e política. Porque processo tem que ter prova, tem que ter crime, e até agora nem o Ministério Público, nem o juiz que o condenou conseguiram mostrar para a sociedade nem crime, nem prova. Por isso que esse julgamento em Porto Alegre se tornou um marco democrático. Porto Alegre hoje é a capital da resistência democrática. Por isso está tendo esse fórum aqui, por isso vai ter uma mobilização mais tarde. Esse é um momento fundamental. E quero acrescentar, goste-se ou não do Lula, a questão não é concordar com o Lula ou discordar do Lula. Hoje está acontecendo com o Lula, amanhã pode ser com o Lula ou qualquer outro. Então, não é possível admitir esses retrocessos.